Fala aí galera, beleza? Aqui é o Scorpion e bem-vindos para mais um vídeo de Caçadores de Lendas, pessoal, isso mesmo Então galera, se você curte essa série, você apoia essa série, vamos deixar o like aí A meta de likes desse vídeo aqui são 2 mil likes, mano No vídeo de essa coisa a gente conseguiu bater uma meta muito boa Foram pra 3 mil likes, então nesse aqui a meta vai ser 2 mil likes, beleza, pessoal? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder as novas novidades E também me siga no Instagram, lá eu posto tudo sobre o canal, beleza? E eu tô com uma meta pra chegar a 6 mil seguidores até o final desse mês, tranquilo? Então vai lá no meu Instagram, dá uma olhada aí embaixo na descrição, tem a grade de vídeos, a programação do canal E, mano, comenta quais são os monstros que vocês querem que eu traga pro canal Então, mano, vamos começar o vídeo, 3, 2, 1, bora lá! Eita, mano! E aí, Costa? Noi, mano! Ô, Costa, bora lá então, dá uma olhada como é que tá o nick? Vamos, velho, vamos ver se o carro dele lá já tá pronto, bora! Quem tá consertando o carro dele? Ih, mano, é o mecânico lá, eu não conheço ele não, velho! Eu falei com ele, mano, o telefone é o tal de João, cara! João? É, João, mano, conhece? Não, não! Entra, vamos lá, vamos lá, vamos falar com ele! Mas, pera, é aqui? Será, velho? Tem um negócio azul, deve ser aqui! Será que não tem campainha não, mano? Deixa eu ver aqui, mano! Vamos ver na frente, velho! Vai que os caras acham que ele tá invadindo, tá ligado? É, então, a gente ia entrar por trás, assim, é meio esquisito, né, não? É zoado, é zoado, eu não curto muito entrar por trás! Aqui é posto, mano, aí é um negócio de posto, eu acho! Ah, tá! Mano, deixa eu ligar pro nick aqui, velho! O nick vai ajudar a gente! É, liga pra mim! Tá chamando! Vamos ver se ele atende esse viadão! Alô! E aí, Nick! E aí, Scorpion! Ô, a gente tá aqui na oficina do João, mano! Aqui no endereço você passou, mas eu não sei pra onde que entra, cara! É, por trás! Ah, por trás? Tem um negócio azul aqui mesmo! É aí mesmo! Beleza, tô entrando! Não me dá um tiro, hein! Calma, pode entrar aí! Valeu, velho! É aqui, Costa! Pode ir! Vamos lá! Opa! Nossa! Eita! Então, ô, João, e aí? Como que tá o motor? Mano, mano, o cilindro tá meio solto aqui, eu tô vendo que o escapamento tá com um furo também, aqui perto do liga, mas... Ô, desculpa interromper aí, galera! Como é que vocês estão? Caramba! E aí, mano, beleza? Opa, você... Deixa eu ver se eu rosto aqui aí! Você que é o João, cara! João mecânico! É, isso mesmo! Isso mesmo! Pera aí, deixa eu sair daqui, rapidão! Saí, saí! Deixa eu dar... Porra, mano! Boa tarde aí, Nick! Tranquilo, mano? E aí, Scorpion? Boa tarde aí! Eu sou... Prazer! Meu nome é Scorpion, mano! Prazer! Opa, você é o carinha lá do Caçadores de Lenda? Sou eu mesmo, mano! Não sou eu, né? Ah, tá! Porque conhece, cara? Assiste! Aham, eu vi você nas notícias, vi um episódio seu também lá! Sério mesmo? Onde você viu? Ah, eu vi no YouTube, mano! No YouTube? Uhum! Que show, cara! Bacana, bacana! Valeu aí, cara! E aí, Nick? Como é que tá a lata velha? Ah, a lata velha... Deu ruim no... Ô, João, você que é mecânico vai dizer isso que já tá na hora de trocar tudo, não tá, mano? Tá, velho! Esse motorzinho aqui não aguenta mais nada, mano! Coitado! É, João, vem cá! Ah, você quer me emprestar esse carro aqui não, ó! Ah, não! Não, não, não! Não, não! Não tô roubando não, ok? Não, longe de mim, ok? Ih, longe de mim! Ô, que esse cara aqui, mano? Que esse cara? Não, não! Eu gosto, eu gosto! É a Educação de Lenda também, mano! Ele participa lá! Eu trouxe só uma lenda, né? Ué, ele cortou o cabelo! Cortou, mano! Cortou! Cortou, cortei, hein? Ô, Nick! Não correto! Olha aí! Tá foda, a gente precisa de umas lendas, mano! Pra gravar, velho! O Silvio vai ficar... Ô, ô! Peraí, você tá precisando de uma lenda? Eu tô, mano! O Silvio Santos já tá me cobrando, cara! Cê é louco! Olha, não sei se você vai acreditar, mas... Então, é... Ó, desculpa aí! Eu já vou te teopei aqui só pra falar uma coisa pra você, velho! Aqui, sobre a questão de acreditar, eu não acreditava em muita coisa! Ah, então... É não, piazada? Já que é assim, então... Tem uma lenda que falaram por aqui, desde que eu cheguei aqui... Que tem um homem crocodilo... Como é que é? Um lago... É, um homem crocodilo! Homem crocodilo? Caramba, mano! E aí? Qual que é? Sabe a história dele? Que daí eu posso falar no vídeo, sabe? Então, ó... É... Foi mais ou menos assim, ele... Se não me engano, ele tava pescando num lago que, tipo, só havia crocodilo! Nesse... Era tudo lodo, esses negócios, sabe? Tipo filme de terror, o lago era... Ah, é tipo... Aquilo aqui... Pantanal, né? Pantanal! Isso, isso, isso! Ah, tá, tô ligado! Aí, nisso, um dia que ele tava pescando... Ele conseguiu pegar alguma coisa que puxou ele pra dentro do lago e, desde então, ele sumiu e não tem resto de corpo, nada, nada... Não acharam nem sangue dele, mano? Nada, nada... Mas tem... Ué, tem filmagem dele sendo puxado? Não, não tem! Caraca, mano! Só tinha ele no local nesse dia! Que sinistro! Isso daí é perto da cidade ou... Como é que é, mano? Ah, é aqui perto, numas montanhas que tem ali... Mas é afastado lá, mas isolado, né? Provavelmente! Caramba, mano! Isso daí é meio sinistro, ô, João! Cê é louco? Parece a história do Jason, né, mano? Verdade! Tipo, a galera vai lá na história do Jason e morre! Eita! Brother, deixa eu te pedir, João, você tem meu WhatsApp, mano? O Nick pode passar meu WhatsApp, você não deve ter, né? Não, não tem, não! Faz o seguinte, mano... Ô, Nick, passa meu WhatsApp pra ele e, João, você consegue me mandar localização, Brother, na humilda? Consigo sim, consigo! Porra, mano! É aqui, João! Cara, eu não conhecia essa história! Que isso, Costa! Ô, Nick, tinha um mosquito aqui, tinha um mosquito no C, mano! Mano, cê vou começar a brigar, não, cê vou começar a brigar! Não briga não, briga não, briga não, briga não, briga não! Calma, calma, calma! Cê é louco, Nick, calma, 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 calma! Tá machucou ele, né? Ô, João, não, não, não... O Costa tá foda ultimamente, o Costa tá foda pra você, né? É, ele é fraquinho, tá? Cê é fraquinho, velho! Ih, eu deixei só andar bem porque tinha um mosquito ali, briga! É, muito, muito gripe! É muito criança! Dá o celular aqui, velho! Eu, eu, eu coloco pra você! Então, pega aí! Então, ô, ô, João, a lata velha do Nick não vai ficar pronta hoje, né? Não, não vai não! Só lata velha aí, vente pra ele, ô, Nick! Ah, não, velho, pera aí! Vente pra mim, vai! Te dou cinco reais só! Ô, pessoal, ô, João, muito obrigado mesmo, eu tenho que ir arrumar os negócios das armas e tal, pegar no porta-mala pra gente caçar as lendas, fechou? Fechou, beleza! Valeu, João, um forte abraço, mano, aí, ó, prazer em te conhecer, cara, é bom ter um mecânico. Pera aí, prazer também! Ô, João, João, me empresta seu carro, velho, só hoje, eu tô sem carro. Relaxa, vamos na Hilux, vamos na Hilux, relaxa, João, vamos na Hilux. Bora lá também, Costa? Bora, mano! Valeu, João, um abraço, brother! Vou sempre recomendar aqui. Beleza, falou! Ô, Nick, cadê o Nick aqui, ó? Ô, Nick, você tem uns contatos bons, hein? É, você achou o quê? Ô, esse cara parece mó gente boa, ele é bom mecânico? Ah, você acha que aquele carro tá de volta até hoje por quê? Aquela lata velha lá, mano. Nem o Costa consegue gostar daquela lata velha, velho. Nem o Costa, vai dizer. Eu tô pensando em trocar, velho, não sei se você vai gostar do carro que eu tô pensando. Tá pensando... Qual que você quer pegar, mano? Ah, não sei, depois... Talvez eu te mostre quando eu comprar. Caralho, eu perdi a manhã de fazer baliza, guys. Sem mancada. Olha, é Hilux, mano, eu não manjo Hilux. Tá ligado? É, sapatão, né? Que é o quê? Não ferra. Ô, vamos... Pegou a localização já, ô, Nick? Deixa eu ver, ele mandou aqui. Ah, peguei, peguei. Ah... É longe, não é, mano? Nossa, é longe, hein? Bom, isso aqui é... Ó, agora são quatro à tarde. Será que a gente chega lá pelas onze? Ah, deve chegar um pouco antes. Depende, se não for pezão... Acho que dá pra... Bom, então vou fazer o seguinte, brother. Eu vou... Para de gravar aqui, mano. Tô com a mão no volante, não quero tomar multa. Consegue parar de gravar pra mim? Consigo. É, tá no queixo, tá vendo? Tem a GoPro aí no queixo? Aham. Só apertar o botão. Ih, beleza. Caramba, Nick, começa a gravar aí, mano. Caramba, Nick. Calma, já comecei. Já começou? Caramba. Pessoal, é o seguinte, a gente tá aqui numa montanha. O negócio é meio louco. Parece que é essa montanha aqui que o monstro tá, mano. A Hilux tá sofrendo pra subir a montanha, mano. É, eu falei que a Hilux não é boa. Meu carro subia aqui. Ah, sim, subia. Quatro por quatro aqui, mano. E daí? Meu carro subia. O homem crocodilo, ele vive por aqui. Oi? Aquele laguinho ali embaixo. Tem um lago ali embaixo, Nick? Ali embaixo, na direita. Você acha que é meio suposto? Sei lá. Ah, dá pra dar uma investigada. Tem alguma coisa ali, ó. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Pega as armas, pega as armas, guys. Parece um lobinho. Pega as armas. Lobinho. É um lobinho, é um lobinho, calma. Pega aí, vai de boa, mano. Cara, eu tô com muito medo, mano. O homem crocodilo, essa história é meio macabra, hein. Meio? É demais, velho. Isso é louco. Ô, tem um bicho ali, mano? Calma, é um lobinho, Scrapnel. Calma, ela tira, não. Não precisa tirar, né? Não, não, não. Só não fica muito perto. Pera, mas se tem um lobo aqui, quer dizer que tem um monstro por... Sei lá, velho. Talvez... O que esse lobo tá olhando? Vamos investigar, mano. Pessoal, você consegue fazer minha retaguarda? Toma cuidado, velho. Quase eu tô ali atrás, quase eu tô ali atrás. Faz minha retaguarda que eu vou dar uma olhada nesse lobinho. Pessoal, vocês tão me ouvindo aí? Tão na escuta? Sim. O lobinho, ele tá olhando fixamente pro lago, mano. Ih, mano, será que não é alguma coisa não, velho? Cara, eu tô achando sério. Eu acho que tem alguma coisa ali. O lobo, ele tá olhando fixamente pro lago. Sabem que o descendente de lobo aí são os cachorros, né? Sim, velho. E os cachorros, eles sentem quando tem uma má presença, alguma coisa. Então... Ih, mano, acho que tem alguma coisa ali, velho. Vocês querem dar uma olhada, mano? É bom, né? Vamos lá. De boa. Só toma cuidado, velho. Vamos tranquilo, pessoal. Vamos tranquilo. Calma aí, Scrap. Vai que nem louco não, senão você cai. Quase cair aqui. Vamos lá, mano. Ué, o lobinho disse alguma coisa. O lobinho tá gritando. Pessoal, acho que tá limpo aqui, mano. Mano, não encoste na água. Não encoste na água que eles puxam você pra água, pessoal. Não encoste na água, que se o homem crocodilo ver vocês na água, ele vai puxar vocês, mano. Não encosta. Toma cuidado, velho. Toma cuidado. Pessoal, lembra... Não parece que tem nada aqui, não. Lembra que crocodilo é réptil. E réptil não consegue viver fora da água. Na real, bom, durante o tempo consegue, mas... O foco dele é água, então... Bom, mas se é um homem lobo... É, guys, a gente tá meio lascado, hein? Homem lobo? Meio. Pessoal, então... Bom, parece que esse lago aqui não tinha nada, né? É. Tá meio complicado, mano. Eu tô... Sei lá, velho. Mano, tipo assim, depois da mula sem cabeça, tá ligado? Eu nunca imaginava que uma história de folclore seria real, tá ligado? Sei lá, mano. Mano, eu tô sentindo uma dor de cabeça, velho. Ah, Costa. Mano, eu acho que tá tendo alguma coisa. Sei lá, cara. Eu tô com pressentimento ruim, mano. Mano, Costa, relaxa, velho. Ele já não sobreviveu de muita coisa, Costa? Já, mano, mas... Isso daí é foda, né, velho? Você já viu alguma foto desse tal de... Eu falei homem lobo antes, né? Falei merda. O homem crocodilo. Você já... Você já viu alguma foto dele, cara? Ah. Mano, não existe foto tão, velho. Vai que às vezes é só um crocodilo, tá ligado? Às vezes não é muita coisa. É, pode ser um crocodilo colossal, né? Mas... Ou às vezes pode ser que não exista, mas... É coisa que eu não acredito muito, mas... Caramba. Mas já viu tudo, velho. Oi? É, já viu tudo, Nix. Tá certo. Esse é o meu medo, tá ligado? O medo é onde tem... Nossa, Costa, você tem medo de altura? Costa. Costa. Ele tem, Scorpion. Costa, não olha pra direita, por favor. Costa, tá passando mal? Costa, tá falando, Nix. Costa. Nix, dá uma olhada ali pra ver se ele tá bem, velho. Eu vou indo lá pro lago, mano. Nix, ô, Costa! Ai, voltei, eu tava dormindo, cara. Meu Deus, Costa, o que você tem, mano? Cai no sono, mano. Meu Deus. Costa, não olha pra direita, por favor. É, eu sei que você tem medo de... Você tem medo de altura, não olha pra direita. Tem, por... Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Sou eu no piloto. Sou eu que tô no controle. Relaxa. E daí ele vai ficar com mais medo ainda, Scorpion. Toma cuidado, velho. Toma cuidado, por favor. Relaxa, pô. Relaxa, é só uma montanha. Relaxa. Fica de boa. 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 Mano, será que é aqui, pessoal? Desce, desce, desce do carro, desce do carro, desce do carro. Mano, eu não sei lá, cara. Costa, sei que você tá com medo, mano, mas... Ó, pega a arma, pega a arma, tá com a arma. Ó, olha pra mim, olha pra mim. Já não passamos por muita coisa? Já, cara. Você acha que ele vai passar isso aqui, velho? Ah, cara, sei lá. Isso daí parece muito sinistro, mano. Costa, relaxa, mano. Pessoal, é o seguinte. Agora eu quero que todo mundo fala bem baixinho que o homem... Que o homem crocodilo deve tá por aqui, velho. Beleza? Certo. Beleza. Vem aqui, vem aqui, ó. Vocês estão no radinho também? Tá bom. Vocês não se afastam, tá... Assando o radinho, hein? Tá bom. Pessoal, lembra do que eu falei. Não chega perto. Não coloca o pé no lago, fechou? Tá bom, mas, cara, eu tô com sede. Não pode beber água do rio, não? Não, Costa. Não dá pra beber água do rio, Costa. Costa, você quer um calmante, velho? Quero. Vai cá. Mano, eu acho que não era a hora de dar remédio, não, hein, Nick? Mas dá um... Você tem o calmante no bolso? Sabe que eu ando. Toma com a língua mesmo, hein, Costa. Com a saliva. Fechou? Nossa, velho. Tem não, tem água aqui, tá? Vem, vem, vem. Vamos lá. Mano, esse flash não vai assustar ele, não. Obrigado, Costa. Desativa o flash. Desativa o flash. Desativa o flash, Costa. Pessoal. Pessoal. Na nossa frente. Na nossa frente. Na nossa frente. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Na nossa frente. Ele percebeu. Ele percebeu que a gente tá aqui, mano. Na nossa frente. Calma, Costa, calma. Mano, calma. Eu tô olhando o binóculo. Ele tá vindo. 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 Cadê? Aqui. Atira, 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 atira. Atira, 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 atira. Mano, bobo. Vocês afastaram ele. Relaxa. A gente vai matar ele. Vamos matar ele. Vamos levar. Mano, ele é muito grande. Eu vou na água. Eu vou na água. Eu vou na água. Não vai, não vai. Mano, eu vou na água. Não importa, velho. Não importa. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Não entra. Não entra, cara. Não entra. Eu vou entrar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui também à frente, mano. Socorro. Atira. Deu ruim. Atira, atira, atira. Deu ruim. Me ajuda. Me ajuda. Atira, atira, atira. Me ajuda. Me ajuda. Ei, mano. Mano, pessoal, bora. Bora vazar, mano. Bora vazar, bora vazar. Bora vazar. Bora vazar, mano. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, o carro tá ligando. O carro tá ligando, guys. O carro tá ligando. O carro tá caindo. O carro tá caindo. O carro tá ligando. Sai. Pessoal, pessoal, o carro tá caindo. O carro tá caindo. O carro tá caindo. Meu Deus. Calma, calma. Você calma, pessoal. Você calma. Ai, caramba. Pessoal, o carro parou O que? O carro parou O carro parou, mano Pessoal, o carro parou O carro parou, velho O que eu faço? Tenta ligar de novo Ele não sai do lugar, velho Nick, ele não sai do lugar, Nick Você consegue abrir o capô? Opa, opa, opa Eu preciso soltar ele? Soltei o freio de mão Cadê? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Onde? Onde? Desce o carro, o carro já era Desce o carro Ele tá vindo Ai, eu peguei o binóculo aqui, mano Ajuda Calma, Costa Como que ele não morre, velho? Calma, calma, Costa Atira, atira, Nick Vem, Costa, vem rolando Vem rolando, Costa Essa merda de binóculo, mano Eu fico pegando ele sem querer Eu já te ajudo, eu tô com o kit aqui, Costa Calma, 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 calma Onde tá doendo? Nick, cadê o sniper? Nick, cadê o sniper? Nick, cadê o sniper? Aqui Aqui, ó Já achei no chão Beleza, valeu Vem cá, Costa Vem cá, vem cá, vem cá Achei ele Eu achei ele Eu vou dar só um tiro nele Só um tiro Só vou dar um tiro Ele ficou preso, coitadinho Olha pra mim, bichinho Olha pra mim, bichinho Só pra eu tomar na cara É hora ele escuta E não mudou nada Vaza Vaza, pessoal Vaza Vaza Vaza, vaza, vaza Você deixou ele com mais raiva, Scorpion Vaza, mano Você deixou ele com mais raiva, Scorpion Eu não sei por que eu fiz isso, mano Caramba Pessoal, eu tô passando mal Calma, Costa Calma, Costa Costa, levanta Levanta, Costa Levanta, levanta Eu acho que ele não vai mais seguir a gente aqui Ele não vai mais seguir a gente aqui, mano Caramba, ele Sai fora, mano Costa, cadê você, Costa? Costa, pelo amor de Deus, mano Costa Levanta, Costa Levanta, Nick Levanta, levanta o Costa, Nick Não, é que ele desmaiou Peraí, Costa Deixa eu jogar um pouco de água ali Costa Acorda Acorda, boa, 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 mano Tá doendo, tá doendo, vai Boa, boa Ai, agora Ai, caralho Não, Scorpion 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 Ai, caralho Scorpion 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 Acorda, cara Acorda Pessoal 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 Eu tô Levanta ele Levanta ele Pessoal, vai, me deixa Me deixa, me deixa Me deixa Me deixa Me deixa, me deixa Me deixa, brother Levanta, vai Vai, vai Nossa Vamos, vamos Eu tô passando mal Eu tô passando mal, Pia Velho, eu vou ligar pro meu negócio Não pega sinal aqui, Nick Não pega sinal, Nick Não pega Véi, vocês tão conseguindo correr, mano Não tô conseguindo correr Eu não sei porquê Olha Cês tão conseguindo correr, pessoal? Galera, foda-se Pessoal, será que a gente sobrevive se pular daqui? Eu não vou mais ficar aqui, mano Cê é louco, Scorpion Pior ainda na água, velho Mano, não dá, velho Não dá pra... A gente vai conseguir sobreviver, mano É o único jeito que ele tem que pular Pessoal, ele vai vir aqui, velho Ele vai seguir a gente se a gente não pular Hã? A água é muito forte aqui, cara Olha isso Sove aí, guys Não Ai Ai, ai, ai Scorpion Vem cá Vem Vem Deus, tá me afogando, pessoal Costa, levanta Oh, Costa Levanta, levanta Vem cá, Costa Levanta, Costa Levanta, levanta Vamos, pessoal Vamos embora Todo mundo bem? Todo mundo bem? Segura em mim aqui, Costa Segura em mim aqui Eu não sei nadar Só vem Só vem, só vem Vem, vem, vem Segura em mim Nick, Nick, Nick Oi A GoPro tá com a capinha Pra dar água Tá, tá Você sabe que você nunca tira Verdade, vamos Galera, eu vou embora daqui, mano Meu Deus, mano Pessoal, eu tô vendo a rua A gente aguenta Costa, tá aguentando ainda, Costa? Tá aguentando, Costa? Costa, vamos Nick, calma Nick Mano, a gente chegou na rua agora Você liga na rua Vem, vamos pedir ajuda, mano Vamos, pessoal Acelera, acelera o passo Costa, você tá bem, mano? A gente tá molhado Costa tá mal Cara, já faz quatro horas A gente demorou pra chegar nessa rua Vamos na rua pelo menos, mano Vem aqui, Costa Costa, calma Você aguentou até agora, Costa Deita, deita no chão Tamo bem agora, mano Tamo bem Liga pro seu amigo, Nick Liga lá Deita, Costa Deita, deita, deita Vai lá, mano Vai lá, chama o seu amigo Tá tocando, tá tocando Ô, ajuda aí Ô, ô Ô Alô, João Alô, João Oi Vê, velho Nós estamos na estrada no meio do nada aqui Fala onde a gente tá, mano Não dá explicação Vem logo, João Ajuda Eu sei Tá, tô indo, tô indo Mano, manda a localização pra ele no ato Urgente, João Urgente Manda aí a localização, por favor Por favor Vem logo, João Ô, 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 ô Nick Esse daí é o iPhone X Que não molha na água Não, esse daqui é o S9, velho Ah, tá Beleza, beleza Tá, o que eu tô plantando sobre o celular agora? O importante é que tem um funcionário do celular que funciona Meu Deus, Costa 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 Tá, tá, tá Vamos esperar o João Vamos esperar o João chegar Mano Ô, ô, ô Ninguém quer ajudar Não tem ninguém na pista, cara Ô, Nick Faz duas Mano Faz Olha isso Uma hora e meia que seu amigo não chegou Costa tá morrendo aqui, velho Aqui, ó João João, João Mano Jorge, eu preciso de ajuda O Costa tá sangrando, mano Entra, Costa Entra, 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 mano Ai, meu braço Calma, calma Vai ali com o Costa, esse cara Você tem algum kit primeiro-socorros aqui, ô, João? Isso aqui é ferimento básico, né? Relaxa Tem aí no porta-malas Pega aí Beleza Costa Só em faixa, só em faixa, beleza? Ô, Nick, Nick Marca o hospital aí pra me levar aí Tá, tá aqui Ô, como você roubou esse carro, João? Esse carro aqui é do cliente meu que tava consertando Tá vendo que ele ia para o chão que tá meio amassado? Ah Do lado ali, ó Agora vai ficar cheio de sangue no banco, ô, João Oi Olha a lendera verídica, mano Sério? Existe mesmo É, não é uma coisa muito pra ficar feliz Mas, bom, estamos com a filmagem aqui, cara Vamos dar pro Silvão depois Beleza Dá um salve aí na filmagem Olha pra trás, olha pra trás aí Ô, e aí? É, o Silvão vai ver vocês, ó Olha aqui, Silvio Santos Todo mundo aí, olha aqui, ó Costa aqui comigo Nick aqui comigo E também tem o João O canal deles vai estar na descrição aí, ó Pessoal aí que tá assistindo Em casa, né? Assiste aí porque é muito sofrimento Costa tá dando muito Tá, cara Vai dizer, dói gravar isso Que dói mesmo gravar isso aqui, então Pessoal, vamos lá Vamos ajudar todo mundo Passar no canal deles também, né? Vamos pro hospital, então Então, ó Fiquem atentos nos próximos vídeos Fiquem atentos nos próximos vídeos De Caçador de Lenda Que a gente tá sempre trazendo Então, ó Aí debaixo da TV Vocês vão conseguir deixar o like de vocês Deixa o like E se inscreve nesse canal Que esse canal traz Caçador de Lenda Toda segunda Às duas da tarde E também lives Dá uma olhada na programação do canal E segue todos nós aqui no Instagram E no YouTube Que aqui é a equipe SKBR Valeu, pessoal Manda um salve aí na gravação Salve Salve Calma, Costa Calma Tamo te levando pro hospital